O Primeiro-Ministro diz que Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo, tem duas personalidades. Numa entrevista à TGSF, publicada na edição de hoje do Diário, António Costa recusa a ideia de que há falta de diálogo entre os governos da República e da região. Não, não há falta de diálogo. O diálogo, aliás, é excelente. Sempre que encontro o Presidente do Governo Regional nas reuniões do Conselho de Estado, nas reuniões que estive com ele aqui, nas reuniões que estive com ele em Lisboa, quando nos encontramos em qualquer evento social, a relação é sempre excelente, simpática. É difícil encontrar um interlocutor mais simpático do que, pessoalmente, mais simpático do que o Miguel Albuquerque. Agora, que há ali uma questão de duas personalidades. A personalidade que se senta à mesa a conversar connosco ocasionalmente e, depois, a personalidade que, diariamente, entendo que, para afirmar que a afirmação da autonomia passa por insultar o Governo da República todos os dias. O Primeiro-Ministro, assim, a referir que Miguel Albuquerque, o Presidente do Governo, tem duas personalidades. Já quanto à questão do financiamento de metade da construção do novo hospital do Funchal, António Costa reafirma que o valor dos dois hospitais, o dos marmeleiros e o de doutor Nélio Mendonça, avaliados em cerca de 70 milhões de euros, é para ser deduzido na parte do financiamento da obra que cabe à República. O Primeiro-Ministro acusa ao Governo Regional de, nesta matéria, estar a mentir e a desinformar. Não há falta nenhuma clareza. O que há é, sistematicamente, mais do tudo, o Governo Regional de desinformação e, infelizmente, um mercado de comunicação que é pouco plural e, portanto, tenta reproduzir criticamente as mentiras que são vendidas pelo Governo Regional. Faz sentido, nessa contabilização, incluir o que será o valor dos vores hospitais atuais? O que a República se comprometeu a fazer, e o que é razoável, são as necessidades de financiamento. Ora, as necessidades de financiamento líquido, em termos monetários, têm em conta também a mobilização de recursos próprios, resultantes da alienação do património de, atualmente, os centros dos dois hospitais em funcionamento, que, de acordo com a avaliação do próprio Governo Regional, são 70 milhões de euros. Contas do Primeiro-Ministro. Nesta entrevista, António Costa fala ainda na mobilidade aérea e marítima entre a Madeira e o continente. António Costa não esconde que espera que o PS ganhe as eleições de 22 de setembro na Madeira. Contudo, realça que o Governo da República está sempre disponível para colaborar com qualquer governo que venha a sair das eleições deste mês. O Chega, partido que concorre às eleições regionais, assume-se como um partido de centro-direita e quer fazer a diferença com a eleição de um grupo parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira. O cabeça de lista, Miguel Teixeira, diz que parte para as eleições, livre de qualquer acordo, com qualquer outra força partidária. Nós vamos fiscalizar, porque assim, tenho muita dúvida que haja algum partido que, se precisar de alguém que nos venha a chamar, nós vamos ser os últimos a ser chamados. Nós queremos ser pastores alemães dentro do Governo e vamos ser, vamos morder os palcanhares de quem estiver a roubar. E isso vamos fazer. É o objetivo do Chega, que espera ter um bom resultado nas eleições regionais, dentro de três semanas, sensivelmente, o cabeça de lista, Miguel Teixeira, cabeça de lista do Chega ao Parlamento Regional, foi o entrevistado de hoje na TSF. O Juntos pelo Povo denuncia o que considera ser uma profunda crise ambiental na região e defende a necessidade de um novo modelo de gestão para o ambiente. O JPP fez esta manhã um balanço às políticas ambientais do Governo Regional para concluir que falharam em toda a linha. O deputado Rafael Nunes diz que há cada vez mais consciência social para estas questões que estão muito presentes na Madeira. Cada vez mais as pessoas estão mais atentas às questões ambientais, cada vez mais as pessoas assumem que realmente faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia-a-dia, o ambiente está em todo o lado e que realmente temos de preservá-lo. Nós, neste caso, se calhar às vezes focamos um pouco mais nas grandes causas ambientais e esquecemos um pouco da nossa casa. Com toda a pertinência, houve uma grande infelicência em relação à Loura e Silva, as pessoas em relação à floresta Amazónia. Houve uma grande ação por parte dos próprios madeirinos em relação à Amazónia, mas não nos podemos esquecer que também temos cá a Loura e Silva que está sobre ataque, se calhar sobre outro tipo de ataques, que não focamos forestais, mas outros tipos de ataques políticos. A própria Nunes faz referência a uma série de más políticas ambientais governativas com a responsabilidade direta do Banco Nacional e é isto que nós temos também de salientar e de alertar a população. O deputado Rafael Nunes lembra que o JPP foi, de resto, o partido que mais intervenções teve na área do ambiente durante os últimos quatro anos. Na última legislatura, promete continuar a defender estas questões num eventual novo mandato na Assembleia Legislativa da Madeira. Os alertas da Inspeção Regional das Atividades Económicas é necessário rever as políticas de preço no mercado dos lavradores no Funchal. Pode afurgentar clientes. Rafaela Fernandes, no programa da TSF Paula Noir, reconhece que os preços são livres, mas estão a ser objeto de várias caixas. Em causa pode também estar a qualidade dos produtos. Há vendedores que colocam açúcar na fruta, que é dada a provar aos turistas. As situações que não funcionam muito bem, com a alugumento de disciplina, a principal dificuldade que temos, e isso nas redes sociais, infelizmente têm estado a denunciar isso e eu confirmo que efetivamente há denúncias escritas que entram, quanto ao problema, e aliás aqui o Diário de Notícias da Madeira também já fez algumas peças na imprensa sobre esse problema, que é os preços excessivos dos produtos que são vendidos no mercado dos lavradores. Mas o problema está aqui associado a isto, é que os preços são livres. Cada um vende os maracujás ao preço que quer, cada um vende os tabaibes ao preço que quer. E aquilo que tem sido o feedback, nós temos tentado manter algum diálogo naquilo que é a nossa área de intervenção, e a nossa área de intervenção tem a ver com as práticas comerciais, nomeadamente a informação ao consumidor, do preço, da origem dos produtos, a própria qualidade dos produtos. Tivemos situações, efetivamente, de denúncias também, a propósito da adição de açúcar nos produtos que são vendidos no mercado, nas frutas, e a questão que se coloca é esta. Tem que haver, é preciso repensar um pouco estas práticas. Outra preocupação da responsável pela Inspeção Regional das Atividades Económicas prende-se com a dimensão de algumas esplanadas, no caso no Funchal, uma situação que, numa situação de sinistro, pode estar em causa a segurança de bens e pessoas, algumas preocupações da responsável pela IRAE, ou seja, pela Inspeção Regional das Atividades Económicas. Tolentino Mendonça foi nomeado cardeal, numa decisão do Papa Francisco, avançada pela Rádio Renascença. A cerimónia da tomada de posse deve ocorrer a 5 de outubro no Vaticano. O consustório acolhe 13 novos cardeais. O arcebispo natural de Machico é atualmente bibliotecário e arquivista da Santa Sé. Tolentino Mendonça foi o segundo a ser denunciado, após a recitação do Ângelos, numa lista que incluía colaboradores diretos do Papa e também responsáveis de várias dioceses do mundo. O arcebispo madeirense tornou-se o sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado no atual pontificado, passa a ser o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício, logo a seguir a um cardeal da República Centro-Africana que tem 52 anos. O bispo da Diocese do Funchal já manifestou, entretanto, contentamento com esta nomeação. O mesmo fez o Presidente da República, também já saudou Tolentino Mendonça. O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, manifesta o mais profundo júbilo pela elevação ao cardinalato, que diz, traduz, o reconhecimento de uma personalidade ímpar. O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, diz também nessa nota publicada na página oficial da Presidência da República na internet, que tenciona estar presente na cerimónia de imposição do barrete cardinalício. Isso mesmo pode ler-se nessa comunicação do Presidente da República. Também o Governo Regional já manifestou o maior regozijo e grande orgulho pela nomeação de José Tolentino Mendonça para cardeal. O mesmo acontece com uma nota também publicada pelo representante da República na Madeira. José Tolentino Mendonça nasceu em 1965, em Machico, foi ordenado padre em 1990 e bispo a 28 de julho do ano passado, no Mosteiro dos Jóimos em Lisboa, quando completava 28 anos de sacerdócio. Recebeu simbolicamente a sede de Episcopal de Suava, no norte da África. O arcebispo e poeta madeirense é doutorado em Teologia Bíblica, foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e, em fevereiro de 2018, orientou o retiro da Quaresma do Papa Francisco nos arredores de Roma. Biblista, investigador, poeta e enseísta, tem vários livros publicados. Tolentino Mendonça foi condecorado com o grau de comendador da Ordem de Santiago da Espada por Cavaco Silva, Presidente da República, em 2015. Assumi o cargo de bibliotecário e arquivista da Santa Sé no dia 1 de setembro do ano passado. Foi também colaborador nesta estação com uma crónica semanal intitulada Terreiro da Luta. Em 2002, numa entrevista a esta rádio, à Rádio TSF Madeira, José Tolentino Mendonça defendia a justiça e o diálogo entre as diferentes culturas. Nós estamos obrigados a uma grande responsabilidade pelo mundo e pela história. E responsabilidade no sentido de tornar a história que escrevemos uma história viável. Dar viabilidade aos valores mais profundos em que acreditamos. Se acreditamos na pessoa humana, se acreditamos no valor da paz, da justiça, da colaboração entre os povos e as culturas, nós temos a responsabilidade de tornar isso viável. Há feridas muito profundas a separar os homens, as culturas, os credos, mas não tenhamos dúvidas, nós estamos condenados a um entendimento, nós estamos condenados ao diálogo, porque a guerra não é caminho. A guerra é apenas uma espiral de violência e a violência gera apenas violência. É pelo caminho do diálogo, pelo caminho da paz, da reconciliação, que o mundo pode tornar-se um espaço mais habitável e mais justo. Os valores que José Tolentino Mendonça considera devem nortear a humanidade. No futebol, o Marítimo anunciou hoje a contratação do guarda-redes italiano Joyce Anacora, que chega do Cova da Piedade para reforçar a baliza dos verdes roubos. Aos 25 anos, o guardião muda-se para o Marítimo, após ter feito 11 partidas pelo Cova da Piedade, na época de 2018-2019 e seis em 2017-2018. Joyce Anacora passou pela formação do Inter de Milão, pelo Parma e também pelas Juventus. Vem agora vestir a camisa ou a camisola verde e vermelha ao serviço do Marítimo. Toda a informação em www.dnoticias.pt www.dnoticias.pt